Querido povo de Deus aqui neste santuário, nesta quinta-feira eucarística, Padre Hélio Rodrigues, Diácono Marcos, você que me acompanha em casa pela TV, rádio, aplicativos, YouTube, é quinta e nós enfatizamos quinta-feira eucarística, porque nosso Senhor numa quinta-feira instituiu a Eucaristia, na quinta-feira celebramos Corpus Christi e a tradição da igreja, que na quinta se enfatize aquilo que todo dia se celebra, o grande valor da Santa Comunhão, mas é oportuno que nós, ao menos uma vez por semana, reflitamos, pensemos, que grande dádiva Jesus nos deixou, a Eucaristia. Remédio, Eucaristia, Força, Eucaristia, Alimento, e meus irmãos, sempre o meu apelo é que não nos descuidemos dessa dádiva de Deus, é um presente, dádiva é presente, e presente a gente pode aceitar ou não, o presente é de Deus, o aceite é nosso, é claro que Eucaristia não se reduz, único e exclusivamente ao momento da Eucaristia, a missa, porque há um desdobramento da Eucaristia na vida, Eucaristia missão, Eucaristia testemunho, Eucaristia partilha, mas tudo é um desdobramento de, o que é fundamental, para nós católicos cristãos, o valor da missa, o valor de estarmos reunidos, o valor de celebrarmos a palavra e celebrarmos esta dádiva de Deus, então, se não for por razões muito sérias, não deixe de ir a missa, ao menos no domingo, uma pequena Páscoa do Senhor, capriche nisso meus irmãos, parece algo simples, algo sem valor, mas não é, mas eu não estou tendo vontade, vá sem vontade, mas eu não estou tendo fervor, vá sem fervor, faça, que seja por fé, que seja única motivação, vou porque sei que preciso, ninguém vai ao médico, porque gosta, ninguém toma remédio, a menos que seja hipocondríaco, porque gosta, se faz e certas coisas na vida, fazemos porque sabemos que temos que fazer, que assim seja, também para as coisas de Deus, também seja, por nosso ato, de participar da Santa Missa, Santa Teresa d'Ávila dizia que são momentos de maior graça, quando não fazemos por consolação, mas fazemos por fé, eu insisto nesses pontos, porque hoje o relativismo está muito grande, tudo é tanto faz quanto fez, não é, respeito quem é de outra religião, mas para nós, cristãos, católicos, a Eucaristia é de fundamental importância, e se preciso for, não preciso nem dizer, mas lembro, o fato de termos aqui sempre confissões, qual foi a última vez que você confessou? cada um procure na sua consciência, mas meus irmãos, que dádiva Deus nos dá? que presente Deus nos dá? permanecer conosco, mas que presença, sendo corpo e sangue, sendo essa dádiva, presente, oferenda, nos dada a cada comunhão, grave isso no seu coração, não descuide, da mesma forma, a oração, ontem, para quem acompanhou, nosso Senhor estava em oração, um homem de oração, e preguei sobre isso, Jesus um homem de oração, Nossa Senhora uma mulher de oração, e fruto de ser assim, ensina-nos a rezar, ontem nosso Senhor nos ensinou o Pai Nosso, hoje, ensina para mim e para você, a importância, ou que chamamos, numa teologia mais clássica, a eficácia, da oração, e ele começa dizendo, um exemplo muito claro, chega a noite, você recebe uma visita, no tempo de Jesus, hoje tem 24 horas para tudo né, 24 horas para o pecado, 24 horas para a igreja, não tem ainda, a gente faz uma vez no ano, mas você vai comprar pão, você dá um jeito, sempre tem uma conveniência, mas no tempo de nosso Senhor não, e ele conta um fato, de alguém que vai na casa do outro, chegou visita, empresta pão, não, eu não vou abrir, vou ter que acordar todo mundo, mas, o amigo, atenderia não pela amizade, e a palavra que é usada por São Lucas, é impertinência, impertinência, que tem vários significados, mas uma coisa, é, insistir, hoje por exemplo, quando atendi aquela mulher no rádio, se separou do marido, uso de drogas, e por alcoolismo, filho brigou, e vários problemas, mas no final da conversa, disse ela, e eu perguntei, qual a tua intenção, por que você está fazendo o cerco de Jericó, pelo meu filho, para que perdoe o pai, e para o meu marido, para que saia da bebida e das drogas, impertinência, quer dizer, não desistir, não se dar por vencido, não porque nós não aceitamos derrota, porque o nosso Deus, não é um Deus da derrota, só pode ser derrotado, quem não esperou o tempo de Deus, tem um salmo que diz, a hora, domingo, a primeira leitura, ter paciência, se Deus demorar, esperar, se não me falha a memória, a leitura de Abacuque, fortíssimo, se Deus demorar, vou esperar, impertinência, eu sempre digo, e para mim também é assim, se desistir, é porque não era importante, porque quando nós sabemos da importância, quando nós sabemos de uma causa, quando estamos convencidos de algo, a gente luta, não foi nosso Senhor que disse, que quando se trata, de dinheiro, as pessoas são muito eficazes, é, quando se trata de comércio, de prosperar, das coisas do mundo, se você sabe, que vai dar lucro, você não desiste, porque nas coisas de Deus, desistimos tão fáceis, impertinência, insistência, e eu te pergunto, meus irmãos, onde Deus está pedindo para você, ser impertinente, claro, que toda comparação, ela é um tanto inexata, Santo Agostinho já dizia, tudo que falamos de Deus, jamais vai definir Deus, então, não dá para pensar, que Deus espera, que sejamos impertinentes, para nos atender, o problema não está em Deus, está em nós, em recebermos a graça, mas onde Deus está pedindo, reze mais, suplique mais, não desista, logo depois, nosso Senhor vai usar, as célebres afirmações, que tanto bem nos faz, pedir, e recebereis, impressionante, que não tem, no meio das palavras, Jesus não coloca, outra coisa, de forma muito, imperativa, pedir, recebereis, procurai, achareis, batei, e vos será aberto, mas é impressionante, que no próprio, conceito da palavra, no bojo da palavra, está, pedir, e receberei, quando vem a palavra, procurar, implica mais tempo, quem está à procura, é que não achou, quem está à procura, está, discernindo, ora, quantas vezes, meus irmãos, tem gente, que está procurando, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e não encontra, e quando escolhe, escolhe errado, depois, haja os ouvidos do padre, né, procurar, procurar, procurar a pessoa certa, procurar a causa certa, requer tempo, discernimento, busca, achados e perdidos, então, eu peço Senhor, mas estou te procurando Senhor, estou procurando a minha graça, estou procurando a forma, de superar isto, estou procurando, o jeito, de contornar, essa situação, quem bate, a porta se abrirá, não é de imediato, não é de imediato, mas o Senhor disse, vai chegar, vai chegar, meus irmãos, isso não é, conversa, pabô e dormir, na vida de Jesus, foi assim, Ele é o primeiro, que nos dá o exemplo, do que foi aplicado, mas não esqueça de algo, olhe para Jesus, pedir, recebereis, procurar e achareis, batei a porta, pois será aberto, Pai, afasta de mim, este cálice, eu vou, mudar um pouquinho o texto, filho, hoje não, hoje, quinta-feira santa, não, amanhã, sexta-feira santa, não, eu vou te atender, filho, no domingo, na madrugada, da ressurreição, sempre que você tiver, crises, que a gente tem, crises, de fé, crises, de consciência, lembre de Jesus, Pai, afasta de mim, este cálice, hoje não, filho, eu mando os anjos, para te confortar, e foram, eu estarei contigo, não te deixo só, mas, primeiro a cruz, difícil de compreender isso, não é? mas, isso é o mistério da fé, é essa certeza, que levou Jesus, então, o que ele disse, ele não se decepcionou, mas, até Jesus, teve que, esperar, a hora, de Deus, quando eu paro, para pensar isso, ontem, quando eu lia, esse evangelho, eu lembrava disso, que até Jesus, teve que se submeter, não, ao que ele queria, ao que o Pai queria, a hora de Deus, mas, ele não ficou decepcionado, ele não ficou vencido, que nós, meus irmãos, alimentando-nos, da palavra, comendo, da carne, do sangue, de Jesus, essa é a Eucaristia, possamos, confiar em Deus, não nos desesperar em Deus, porque Deus não falha, porque no final do Evangelho, e termino, ele diz, ora, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas, aos vossos filhos, quanto mais, o Pai do céu, dará o Espírito Santo, aos que o pedirem, amém, amém.